Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai, alegrai vosso certo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum, que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo, comparável às vossas, Senhor. As nações que criasteis virão, adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Novos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor, vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirma e convigo o vosso servo. De vossa serva, o Filho salvai. Concedem-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verás Que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Eu entrego o meu Espírito Amém. 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 Nossa mente vigi com Cristo. Nosso corpo é vossa e sua paz. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor. Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém Salve Rania, Mãe de Misericórdia E na vossa esperança nossa salve A vós perdamos os revelados filhos de Eva A vós suspiramos de averme chorando neste vale de lágrimas E após a divulgada nossa E esses nossos sonhos quiserem continuos a nos sofrer E depois desse desterro mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Amém O Deus Viedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria.